Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A pedido dos inscritos, eu fiz aqui uma furadeira horizontal. Com essa alavanca aqui eu avanço a broca, a profundidade, e com essa alavanca aqui eu faço o tamanho do rasgo. Aqui eu coloquei também um sistema de barra roscada para poder subir e descer a mesa. Aqui eu coloquei também um sistema de barra roscada. Aqui eu coloquei também um sistema de barra roscada. sporty e ouro, saiba só system de barra roscada será muito rápido. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.